É o seguinte, Otaku, isso aqui que fala pra vocês, eu sou a Sky. Seja muito bem-vindo, mais um vídeo meu. E dessa vez, estamos aqui com o Sobrevivente vs Dois Caçadores de One Piece. Eu estou como Luffy e eu estou aqui com a minha esposa, que está como barba negra. E ela pegou uma espada não muito agradável, digamos assim. Tiiiiiii... Estou lascado! Estou lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que que eu vou fazer. E eu estou também com outro amigo meu que o Hashim, que está de barba branca. E o objetivo é claro, eu vou sobreviver, nesse caso eu tenho que correr e esses dois tem que me caçar. Beleza? Vocês estão prontos para apanhar feiamente para mim? Mais que pronto, quero ver se sobreviver mais de 5 segundos. Eu estou pronto para humilhar o autor deste canal. Tiiiiiii... Então beleza, então vai ser o seguinte, eu vou correr aqui rapidão. E quando eu falar pronto, vocês vêm atrás de mim. Fechou? O primeiro vídeo de 2 minutos. 2 minutos, vamos lá. Como assim 2 minutos? Pô, você tinha que estar me apanhando mesmo, você tinha que ser um infiltrado. Não, mas eu estou contra! O vídeo vai ser tão pequeno que vai dar para apostar no Teco Teco. Vai! Tá vendo? Tá vendo? Beleza! Na realidade, eu estou um pouco lascado mesmo, para ser bem sincero. Porque tem a fruta Dark, que é a fruta do Barba Negra. Nesse caso aqui são dois yoncos, mesmo que o Barba Branca no anime já tenha aí do de F. Para quem não sabe, desculpa pelo spoiler, mas é a realidade. Um minuto de silêncio para o Barba Branca aí. F nos comentários. E já deixa aquele likezão, aquele valeu. Ok? É... Seguinte, mano. A fruta Dark é a fruta Loggi mais poderosa que tem, porque ela anula as outras frutas. E a Gura Gura no Mi, que é a fruta do Terremoto, é a Paramécia mais poderosa que tem. Bem, eu estou contra as duas. Se eu deixar os dois se atacar junto, um vai anular, capaz de a fruta Dark anular, anular a Paramécia. Talvez eu tenha uma vantagem, beleza? Mas, enfim, já está tudo pronto, já está valendo. Vocês já podem virem atrás de mim, que eu estou esperando vocês para arrebentar vocês. Ok? Ok. É... Eu vou tentar subir em um lugar alto aqui, gente. Para eu ficar só espirandinho, para ver se eu não consigo enxergar eles, tá ligado? Para eu tecer o cacete neles, mano. Deixa eu ver aqui, se eu não fico aqui escondidinho. Só tem que tomar cuidado para eles não enxergar. É uma... Deixa eu ver qual haki. Eu não lembro qual haki que eu estou aqui, tá ligado? Deixa eu ver. Eu estou com a haki do corpo, do armamento. Eu não estou com a haki da visão. Isso não é muito legal. Eu queria o... Ai! 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 Olha lá, olha lá, olha lá! Ah, olha só! Já me acharam? Oh, que isso? Não, não, calma. Vamos conversar um pouco antes? Calma. Ah, não. Aí está ruim demais. Como assim ruim demais, pô? Nem para correr prestou. Nossa, está vendo? Calma. Acho que agora já dei dado uma despistada. Esses filhos da mãe. Ai! Estou com medo. Tá? Vou confessar para vocês. Gente, eu estou com um pouco de medo. Porque eu preciso... O ideal seria se eu conseguisse separar eles. Deixa eu subir aqui de novo aqui. Deixa eu ver se eu... Eu acho que agora eu despistei. Será que naquela árvrona lá eu consigo enxergar melhor? Naquela árvrona lá eu consigo enxergar melhor, gente. Por que eu estou fazendo isso? O que vocês acham? Porque eu estou contra dois, né, velho? Uma loja dark e a paramessa e gura gura por terremoto. O cara pode simplesmente destruir a metade dessa ilha aqui que a gente está. Começa por aí, tá? Eu espero que ele não saiba usar isso. Eu vou torcer. Ó, eu vou ficar aqui porque aqui eu acho que vou encontrar eles. Vou subir na árvore mais alta aqui, que eu acho que é essa aqui. Ah, não, não, não! Ah! Calma. Eu já vi ali. Calma. Ó, 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 ó. O bichinho está ali. Calma. Calma, gente. Ele está ali. Eu acho que ele não viu. Calma, calma, calma! Calma! Eu acho que ele não me viu. Ai, meu Deus. Estou com muito medo de onde eu estou aqui, gente. Eu não quero morrer. Eu não quero perder isso aqui. Calma, calma. Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Vou saber que eu vou devorar um combo. Não sei se acertei. Mas toma uma pistola! Deixa eu ir para cá. Eu já encontrei um. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Eu estou perdido. Toma. Calma. Calma, 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 calma. Cara, eu estou com... E aí? E aí? E aí? E aí, bonito? E aí, bonito? Meu Deus do céu. Eu vou acabar com vocês, hein? Eu vou combar vocês, hein? Eu vou combar vocês, hein? Eu falei, eu falei. Que injusto. Pegando as costas, então. Não, não. Calma, calma. Não posso usar isso aqui não, hein? Sai! 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 Me deixa! Me deixa! Você pode correr, mas você não vai se esconder. O que é isso? Corre não, filho. Não corre não. Não corre não. Meu Deus. Meu Deus do céu. Calma. Ah, gente. Acho que vou ter que usar meu Gear 4. Vou ter que usar meu Gear 4, velho. Eu vou usar o 2. Vou usar o 2. Cadê? Acho que eu dei uma despistada. Eu vou dar o 2. Cara, eu tenho 10 minutos para sobreviver desse cara, tá ligado? Acho que eu consegui dar uma... Oi! Você vai ser a primeira, então! Não! Não! Você vai ser a primeira, então! Calma lá, calma lá, calma lá. Você vai ser a primeira! Não! Você vai ser a primeira a tomar meu condão! Tô sem meu parceiro, calma. Ah! Tá sem o parceiro! Um contra um! Calma. Agora deu uma lascada aqui, gente. Ah! Lascou! Gente! Lascou! Calma, calma! Lascou aqui, tá? Eu acho que eu tô preso. Tá bom? Eu preciso sair daqui primeiro, tá bom? Ou onde você tá? Piniquinho! Piniquinho por um tempinho. Piniquinho por um tempinho. Calma lá! Digamos que aconteceu uma catástrofe aqui. Calma, gente! Deixa eu sair daqui. Calma! Tenho... 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 Tenho piedade. Eu sou apenas um pirata que estica. Nada mais! Os caras nem me acharam, velho. Vocês tão dormindo aí? Tá difícil me achar aí? Tá difícil me achar aí? Vou ficar esperando vocês aqui! Então... Opa, achei um? E aí? Que isso? É eu? Que isso? Eu vou falar com você primeiro. Não! Foi! 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 Menos um! Pode vir o próximo! Porra! Tá brabo, amor? Você tá brabinha? Não! Sacanagem! Você pega nas costinhas! Você não é... Não é homem! O quê? Você pega nas costas! Oh! 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 Vou te dar uma glória, tá? Vou te dar uma glória! Vamos fazer um PVP justo! Barba branca tu contra mim! Cadê você? Não vamos na água, né gente? Não pode ir na água! Tá? Vou fazer um PVP justo aqui! Vou te mostrar o verdadeiro poder! Você vai sentir a glória! Tá bom? Cadê o seu poder? Usa aí! Usa aí! Usa aí a fruta do Teemoto! Até agora eu não vi nada dela em ação! Não, Deus! Calma! Ela é... Ela é forte mesmo! Nossa, mano! Eu precisava destruir tudo também! Acho que não tá de brincadeira mesmo! Acho que não tá de brincadeira mesmo! Acho que não tá de brincadeira mesmo! Meu Deus! Ah! Nossa! Tá tudo tremendo, mano! Meu Deus! Socorro! Vou ter que usar! Acho que você é digno! Você... Meu Deus! Eu acho que ele... Ele tá voltando! Mano! Se eu tivesse ali, eu tava morto! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Gente! Se eu tivesse ali, eu tinha conhecido... Jesus! Eu tinha conhecido o Joy Boy! Eu tinha conhecido o Joy Boy! E aí? Tá triste? É... Tô... Tô olhando! Olha só o que eu vou fazer com o seu amiguinho que tá perdido ali! Olha só o que eu vou fazer com ele! É! Quero ver! Ó! Ó! Olha lá! Viu? Ele gosta de pegar nas costinhas! O quê? Don't care for 2! Tá pronto pra tomar uma bazucada na cabeça? Acaba com ele! Acho que ele tá mais perdido que tudo! Viu? Olha lá! Ô colega! Tá fazendo, colega! É pra pagueir ele! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Eu tô tomando uma surra do próprio mapa aqui! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Toma! Foi! Nossa! Eu tomei a surra do mapa ali! Fiquei totalmente perdido! Não tem P aqui! Me perdoe, Idressa! Não tem... Não! Não! É sacanagem! Ele gosta de pegar pelas costas! Ele não... Não espera a gente atacar! Quando ele falou PVP justo, eu pensei que ele deixaria eu atacar ele! Pois é! Mas não! Ele se aproveita! O mapa tá caindo ainda até agora! Ele destruiu a metade do mapa e se perdeu onde tava! E ele vem falar de PVP justo! Eu faço morrer, mano! Cagão! O que é o nome disso? O mapa tá caindo até agora do céu! Olha lá! Cagão! Ele atacou pelas costas pra não ter que encarar! Não! Eu acho que vai ter que chamar mais gente pra mim! Acho que esses dois Yoncos aí não deram conta de mim! Entendeu? O próximo vídeo eu vou chamar uns quatro Yoncos! Vai ter um Shanks! Vai ter um Shanks! Vai ter... O que é isso? Mentira! O que é isso? 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 É gente! Acho que a Fru do Luffy venceu! Por sorte! Fazer o que? Não manja! Não manja da estratégia de pirata aqui! Sacou? Essa pior geração aí não tá dando certo contra mim! Ok? Ó! Calma! Não conta a vitória assim não! Calma! Relaxa! Uma hora a gente vai conseguir entrar em sintonia! Isso daqui foi falta de sintonia! Ah! Falta de sintonia! Então tá bom! Próximo vocês chamam mais umas duas tripulações! Mais duas pessoas pra ajudar vocês aí! É que meu colega é meio perdido! Ah tá! Entendi! Achei esse cara perdido mesmo! Tomaram só combão do Luffy! Dale! Mas ó gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Ok? Não esquece de estar dando uma olhadinha aí na descrição! Vai estar o canal do Rachim aí! Dá uma passada lá! Dá uma força! Dá uma moral pra ele lá! Fechou? É... E a gente se vê no próximo vídeo de Minecraft! Ok? Deixa aí nos comentários quais são as outras frutas que vocês querem ver aqui! E um sobrevivente versus dois, três, quatro, cinco caçadores aí! É isso! Muito obrigado! Até aqui! A gente se vê no próximo vídeo! Um forte abraço! Eu vou nessa! Valeu e fui! Tchau!